Jorge Almeida, YouTube 1992, 1993, mais ou menos isso a história é a seguinte como sugeria um homem com a ideia de mudar sua vida sai um homem de lá da Paraíba, daqueles canta fora lá cansado de ser pobre não espiritualmente pobre materialmente o pobre materialmente não é o pobre espiritualmente a maior riqueza é espiritual mas poucas pessoas dão valor a riqueza espiritual o rico espiritual é aquele que você pode chamar ele para roubar pode chamar ele para matar pode ensinar ele o caminho mal e ele diz assim eu estou com Deus Deus não deixa você corrompido este é o verdadeiro rico aquele homem que tem tudo materialmente que chama ele vamos atacar algo para tomar algo e ele vai vamos fazer coisas erradas ele vai ao seu favor este é o verdadeiro pobre espírito pobre de tudo porque as coisas da terra as traças vai comer o como o ou Tchau.